A Camisa Branca Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que te abracei Por ti foi tirada com tanto carinho E no lugar dela eu senti teu calor Por nós esquecida ficou num cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo que foi teu a Deus Agora me deito e o sono não vem Pensando no corpo que me pertenceu E vejo a camisa porque nela tem Resto de batom e do perfume teu Paixão e saudade me enche de dor Porque nunca mais eu tive este gosto E com a camisa que viu nosso amor Enxugo perando que molha meu rosto Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo que foi teu a Deus Sinal de um beijo que foi teu a Deus Sinal de um beijo que foi teu a Deus Sinal de um beijo que foi teu a Deus Sinal de um beijo que foi teu a Deus